Oxi, oxi, Massaranduba, como é que tá tu, Massaranduba? Vou bem, rapaz, vai. Chapéu de couro? Chapéu de couro, tô comendo aqui. Tu tá comendo o que, Massaranduba? É a música. Vem cá, tu mora onde mesmo, macho? Nas três, mano. Tu tá esperando o que aqui agora? Onde mesmo. Tá chegando já, né? Tá chegando. Tu trabalha em quem, Massaranduba? É, de caminhador, assim, vendendo coisa assim, na rua. Tu já enricou um bocado de gente, né? Já. Fiz propaganda da sua moda, na loja. Qual foi a empresa que você fez propaganda? É, é um homem que se chama Ivanil, tá aqui o moda. É aqui o moda. Show moda. Só não vai dar, só não vai demorar muito, eu já vou pegar o moda. Não, tranquilo, dá tempo. E quantos anos tu tem? 49. Ainda trabalha ainda? Trabalho. Tava retado. Valeu, então. Obrigado, Nilo. Mais nada. Desculpa aí, não terminado. Poxa, que nada, Massaranduba. Vai lá. Olha, Massaranduba aumentando o pessoal nesse momento. Tá aqui, ó. Sou repórter, fala sério. E aí, motor? Como é que tá a turma? Tá bom, hein? Beleza. Eu sou repórter, fala sério, aqui no centro da cidade. Dando um giro. Sei que tá reconectado. Praça da Matriz. Retorna aí nos estúdios.